A gente voltamos a falar da notícia de agora há pouco, a OMS declara a situação de emergência em relação à varíola dos macacos. É a sétima vez na história da OMS que isso acontece, a última foi com a Covid-19. Mas você também deve se lembrar do caso de H1N1 e também do Zika vírus, da microcefalia. Essas doenças também tiveram esse decreto de situação de emergência. Vamos entender melhor o que isso significa, como isso impacta o nosso dia a dia? A gente vai conversar com a doutora Luana Araújo, infectologista. Doutora, é sempre um prazer falar com a senhora, vai poder ajudar a gente a ter calma, não é momento de pânico com esse anúncio da OMS. Muito bom dia. Bom dia, Daniel, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês a despeito da notícia, que sempre deixa todo mundo bastante aflito. Mas a gente precisa exatamente esclarecer as coisas, deixar as coisas o mais palatáveis que a gente conseguir para que as pessoas consigam passar por isso melhor. Vamos lá. Doutora Luana, o que é a varíola dos macacos? Como ela é causada? E quais são os sintomas que as pessoas têm que ficar atentas? Pois é. Primeiro é o seguinte, a gente não gosta de chamar essa doença de varíola dos macacos porque o coitado do macaco não tem nada a ver com isso, né? Ele é uma vítima tanto quanto o ser humano. Mas acabou que esse nome pegou, as pessoas se lembram disso. Mas só para a gente não deixar isso passar, a gente chama a doença hoje de monkeypox. Mas vamos lá. Essa varíola especificamente, ela é causada por um vírus. Ela é endêmica, quer dizer, ela é mais vista, naturalmente mais vista, no continente africano, ali embaixo do Saara, naquela África subsaariana. E ali, portanto, ela causa doença em muitos pacientes, principalmente naqueles que são mais vulneráveis imunologicamente. E essa é uma preocupação que acontece hoje no mundo inteiro. Essa doença, ela então causa sintomas gerais, como a gente observa em outras viroses, como febre, mal-estar, dor na barriga, dor de cabeça. E depois de um tempo, ela começa a mostrar algumas lesões no corpo. Essas lesões começam como uma manchinha, que depois nasce como se fosse uma bolha por cima dessa mancha. Isso aumenta de tamanho até que isso estoura e faz uma crosta. E aí, essa é a história natural da doença. Depois disso, o paciente está recuperado. Há um problema, na maior parte dos pacientes, que é ficar com essas cicatrizes. Quanto mais vulnerável o paciente, maior a chance dessa doença ser mais disseminada e causar outros sintomas que podem ser um pouco mais complexos. Mas na maior parte das pessoas, é isso que acontece. Mas a gente tem um grande problema com essa doença, que é o seguinte, entre o momento que você entra em contato com o vírus e você passa a ter sintomas, que é o caso, a gente chama isso de período de incubação, leva até três semanas. Então, o paciente pode ter se infectado já e não saber dessa condição. E tem mais uma coisa. Na África, a gente vê uma apresentação clássica que é muito exuberante. O paciente faz um monte de lesões ao mesmo tempo. Essas lesões evoluem da mesma forma, ao mesmo tempo. É um quadro relativamente característico. O que a gente está vendo no Ocidente hoje não é exatamente assim. São menos lesões, em locais, às vezes, mais escondidos, mais difíceis de serem vistos. Então, é preciso que a gente fique muito atento. E essa decisão da OMS, ela colabora para que essa tensão seja redobrada. Pois é, doutor. O que muda na prática com essa mudança de classificação por parte da OMS? É mais um alerta para os governos? Mais para a população? O que muda? Na verdade, ela tem um impacto um pouco amplo. Mais amplo do que só para governos. Tanto é que a gente está aqui conversando sobre isso. Uma notícia que chega até as pessoas. Mas, ao meu ver, ela chega um pouco tardiamente. A gente podia ter feito isso antes. Porque essa declaração de emergência, ela permite não só uma organização, uma coordenação maior internacional de combate à doença, principalmente porque ela tem essas características diferentes e precisa que a gente preste mais atenção. Mas ela também permite que a própria OMS mobilize recursos de um fundo emergencial para ajudar um país ou outro que precise para conseguir controlar a doença nesse sentido. Lembro que a gente precisa de esforços para disseminar exames diagnósticos para a doença. A gente precisa de esforços para conseguir fazer com que vacina chegue às pessoas, para que a gente desenvolva medicações específicas para a doença, porque a gente não tem. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente para, de fato, controlar isso tudo. Doutora Luana, há um alerta ali também, um aviso da OMS, focado principalmente entre homens que fazem sexo com outros homens, com gays. Gostaria que a senhora trabalhasse muito bem esse assunto, para que a gente não volte ao estigma do HIV no passado, para que, mais uma vez, uma comunidade que já é alvo de tanto preconceito não volte a ser, mais uma vez, marginalizada. É importantíssimo que a gente fale sobre isso, porque nós já cometemos erros grosseiros, cruéis, como aconteceu com a própria HIV, como você falou. Por um acaso, essa comunidade foi a primeira a ser atingida. Porque, veja só, como é que você pega a varíola do macaco, o monkeypox? A gente pega por um contato próximo, porque essas vesículas que eu falei, essas bolhas que aparecem no corpo das pessoas, elas são cheias de líquido, e esse líquido contém um monte de partículas virais. Então, para você pegar, teoricamente, o que a gente conhecia até esse momento, basta que você esteja próximo de uma pessoa por um período prolongado, e fazendo contato com esse líquido dentro dessas bolhas. Então, essa comunidade foi atingida inicialmente, e por uma vigilância importante, foi nela que o alerta foi dado. Mas poderia ter acontecido com qualquer outra população de relacionamento próximo, porque é essa história. Pode haver transmissão sexual desse vírus? Isso está sob investigação. Mas é claro que, para você ter uma relação sexual com alguém, você precisa estar próximo dessa pessoa. Portanto, isso poderia ter acontecido em qualquer circunstância. E, por último, a gente está investigando também outras possibilidades de disseminação desse vírus, inclusive aérea. Então, é muito importante que as pessoas mantenham as suas medidas de precaução. Aquelas que funcionam para a Covid também funcionam para várias outras doenças que tenham esse tipo de transmissão. Então, é importante que chegue a informação correta, é importante que a gente não contribua com essas fake news, principalmente relacionadas a populações que já são estigmatizadas, e com isso a gente consegue, socialmente, ter uma resposta melhor. E como se proteger, doutora, da varíola dos macacos? Ou é difícil falar em proteção quando esse período de incubação é tão grande? Pois é, é difícil falar pelo período de incubação, mas principalmente pela questão da suspeição clínica. Então, assim, para que eu pense, ah, esse paciente que está com essa febre, teve essa lesão, para que eu leve em consideração que um diagnóstico diferencial é dessa varíola, eu preciso educar os profissionais de saúde para esse tipo de coisa e preciso ofertar a eles diagnóstico para que eles façam ferramentas diagnósticas para que eles consigam chegar a essa conclusão mais rápido. Quanto mais cedo a gente isola esse paciente, menos a gente transmite, né? Porque a gente diagnostica, isola e consegue proteger tanto o paciente quanto o resto da população. Então, para as pessoas, de uma forma geral, é, se você tem contato com alguém que veio de uma área suspeita ou que está, mesmo não vindo de uma área suspeita, apresenta um quadro que pode ser um quadro desse tipo, quer dizer, começa com febre, dor no corpo, mal-estar, evolui eventualmente com essas lesões que podem ser em boca, podem ser em região genital, podem ser espalhadas pelo corpo, não tem uma região de predileção, mantenha a distância dessa pessoa, ajude a chegar a um serviço médico para que ela tenha um diagnóstico feito. E essa é a única forma que a gente tem, porque a gente não tem vacinas para considerar bloqueio nesse sentido. Ótimo. A gente até noticiou nessa semana que, principalmente o estado de São Paulo, que é onde há mais casos, 425, se não me engano, me falha a memória, no momento, que é o estado mais atingido pela varíola dos macacos, já também trabalha na possibilidade de comprar vacinas ou de até desenvolver o imunizante para a varíola dos macacos. Então, de uma certa forma, a gente já tem um cenário diferente do que a gente viu com a Covid-19. Doutora Luana, qual é o cenário do Brasil? O alerta da OMS foi de moderado para o nosso país. A gente tem problemas sérios. A gente tem essas próprias características da doença, que são esse período de incubação alargado, essa apresentação clínica atípica, uma população-alvo, prioritariamente, que é muito estigmatizada no nosso país. Então, a gente tem grande dificuldade de barreira de diagnóstico, propriamente dito, da doença. Nós estamos vendo que o número de casos tem crescido em progressão geométrica e a gente vai ver isso acontecer. Vai haver uma explosão de casos com o quanto a gente consiga fazer o diagnóstico desses casos todos. Então, por mais que a gente tenha uma situação, e eu concordo com você, diferente do que a gente viu no início da pandemia da Covid-19, com relação ao que a gente está vendo agora, eu considero que a gente está bastante atrasado. A gente deveria ter uma política de saúde pública bastante precoce nesse sentido. A gente deveria ter pensado em negociações ou em desenvolvimento de imunizantes relacionados a essa doença, sabendo de todas essas dificuldades. Quer dizer, precisaríamos ter trabalhado com uma previsão de cenário, que poderia ir para o bem ou poderia ter um desenvolvimento diferente do que a gente gostaria que fosse, que é o que está acontecendo agora. Então, é preciso, sim, que a gente coordene esses esforços, é preciso que a gente proteja, inclusive, os profissionais de saúde que estão recebendo esses pacientes sem ter uma proteção adequada, não tem vacinação de bloqueio, a gente não tem esse tipo de ferramenta para utilizar. Então, a gente precisa acelerar a nossa resposta para não incorrer nos mesmos erros que a gente viu acontecer há pouco tempo. Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, pelas explicações, pelos esclarecimentos aqui na CNN nessa manhã de sábado. E a gente vai seguir, claro, monitorando aí essa situação aqui no país, principalmente, mas em todo o mundo, e ver como é que vão ser esses desdobramentos em relação a essa declaração de emergência internacional da OMS. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês e um excelente final de semana para todo mundo.